Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 8 de julho. Fique por dentro do que foi notícia aqui na ProSoja Mato Grosso essa semana. A Academia de Liderança da ProSoja Mato Grosso, durante três dias, realizou o segundo módulo com o tema Comunicação. Os 32 participantes conheceram as técnicas da mídia e redes sociais com a jornalista Beatriz Bigarello, além de uma mesa redonda com o jornalista político Onofre Ribeiro, que falou sobre a importância do agronegócio. Mês que vem tem mais Academia de Liderança. Fique ligado! Com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o uso da ferramenta Mapa do Car, que analisa os processos de cadastro ambiental rural, produtores rurais de todo o estado participaram de um workshop de treinamento realizado na sede da ProSoja Mato Grosso. Teve também reunião para esclarecimentos sobre a regularização ambiental com a participação de representantes da SEMA que ouviram as demandas dos produtores rurais associados da ProSoja Mato Grosso. A diretoria da ProSoja Mato Grosso recebeu uma comitiva de jornalistas de vários estados brasileiros para apresentar o trabalho da entidade, os números da produção estadual e os desafios do produtor rural. Para o presidente da entidade, Fernando Cadore, a visita dos profissionais da comunicação dos grandes centros de Mato Grosso também é fundamental para conhecer a realidade da porteira para dentro. Ainda não acabou. Teve também reunião com a diretoria plena, com os delegados coordenadores e supervisores para deliberações sobre o calendário de trabalho da entidade, com ações voltadas para a área de defesa agrícola e o circuito a ProSoja. Além disso, foi uma oportunidade de ouvir os delegados coordenadores que são as nossas lideranças e regiões do interior do estado. Por hoje é só. Para saber mais sobre tudo o que acontece aqui na ProSoja Mato Grosso, nos sigam nas redes sociais, no canal do YouTube e baixem o app da ProSoja Mato Grosso. Tchau, até mais!